Epidemia de dengue Funcionário de festival de música achado em caminhão de lixo Quase 7 mil imigrantes resgatados em alto mar desembarcam na Itália O secretário de segurança do Paraná admite que pode ter havido excessos da polícia contra professores A festa dos campeões estaduais Enterrada no rio, medalhista do plano atropelada em ponto de ônibus Não dá pra escrever a dor de ter um filho Ouro no solo e prata na trave Flávia, 15 anos, brilha no mundial de ginástica e a esperança na Olimpíada do Rio Bebê da família real O nome da nova princesa britânica homenageia a avó e a bisavó Charlotte Elizabeth Diana Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade Boa noite Boa noite Um jovem de 19 anos foi morto a tiros porque não tinha 12 reais para pagar o estacionamento de uma loja na Grande São Paulo É o autor dos disparos, é um segurança da loja que fugiu logo depois do crime Um homem foi morto durante uma tentativa de ocupação de um terreno na Grande São Paulo O disparo foi feito por uma integrante da guarda municipal Foi enterrado hoje o corpo da ex-nadadora Sara Correia, medalhista de prata nos Jogos Panamericanos do México em 2011 O motorista que atropelou a jovem prestou o depoimento à polícia e foi liberado A polícia recuperou quatro caminhões carregados de mercadorias que foram roubados no fim de semana de uma grande loja de departamentos no interior de São Paulo O valor deste mega assalto ainda está sendo contabilizado Uma dupla de assaltantes explodiu o cofre de uma cooperativa no Rio Grande do Sul para roubar dinheiro O crime foi gravado pelas quebras de segurança O corpo de um homem foi encontrado em uma caçamba de lixo em Itu, interior de São Paulo Ele era funcionário de uma empresa que prestava serviços a um festival de música eletrônica Agora uma história absurda que aconteceu em Belém O Instituto Médico Legal liberou o corpo errado e a família só descobriu depois do enterro Cinco dias depois do confronto entre policiais, militares e professores em Curitiba O secretário de segurança pública do estado do Paraná admitiu que pode ter havido excesso por parte da polícia Ele prometeu investigar o que causou o tumulto que deixou 170 feridos O Brasil vive uma epidemia de dengue com mais de 740 mil casos de janeiro até 18 de abril São Paulo é o estado que concentra o maior número de infectados e responde pela maioria das mortes no país E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe Desembarcaram hoje na Itália os quase 7 mil imigrantes resgatados em alto mar no fim de semana Foi a maior operação de resgate realizada este ano A polícia dos Estados Unidos identificou os dois homens que abriram fogo durante um concurso de caricaturas do profeta Malmé Um deles se chama Elton Simpson É simpatizante do estado islâmico e alvo de uma investigação sobre terrorismo Você vai ver em instantes Charlotte, Elizabeth e Diana O nome da nova princesa da Inglaterra faz tripla humildade com a família real Batalha Campal no estádio da Copa do Mundo Festa do campeão cearense intervindo em pancadaria na Arena Castelão Nós voltamos já já Operação Lava Jato A Justiça Federal ouviu hoje executivos de empreiteiras suspeitas de formação de cartel em contratos com a Petrobras Eduardo Leite da Camargo Correia disse que pagou mais de 100 milhões de reais em propina O deputado Janine Ribeiro disse hoje que está esgotada a verba de 2015 para novos contratos do programa de financiamento estudantil FIES A Justiça mandou reabrir as inscrições do financiamento Vamos então a Brasília com o repórter Kennedy Alencar Boa noite Kennedy Como que o governo vai enfrentar a decisão judicial sobre os contratos novos do FIES, hein? Boa noite Raquel É semana de ajuste fiscal a votação no Congresso Depois do dia mundial da liberdade de imprensa comemorado ontem Autoridades e representantes da sociedade civil se reuniram para discutir a importância do jornalismo na democracia E a seguir, novo bebê real ganha nome composto em homenagem aos avós e à bisavó A festa do Vasco da Gama campeão carioca de hoje é 12 anos Agora quem dá a bola é o Santos O alve negro praiano capricha mais nos pênaltis e conquista o campeonato baunista Você vai ver já já Uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro está imunda Que pena, Nascimento A poluição no mar de São Conrado é tanta Que o circuito mundial de surf que seria realizado lá Teve que mudar de endereço Pois é, e pela sexta vez em 10 anos O Santos levou a taça do campeonato baunista É, o time de Robinho e companhia venceu o Palmeiras no tempo normal e também nos pênaltis Bruno Vicari, boa noite Título merecido, Bruno? Pois sim, viu Raquel Sabe que a decisão foi bem equilibrada Mas ao longo de todo o campeonato O Santos teve sim números melhores E funcionou aquela mistura dos meninos da vila com os jogadores mais experientes Charlotte Elizabeth Diana Esse é o nome da nova princesinha da Inglaterra nascida há dois dias A escolha faz uma tripla homenagem à família real Charlotte é o feminino bichar de sua avô Daiana a famicida avó E Elizabeth é a bisavó Boa noite Boa noite Brasil Tchau 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 Tchau